Fala galera, eu estou trazendo mais um vídeo aqui para o canal né, e dessa vez vocês podem ver que tem duas casas aqui, essa menorzinha é minha e aquela outra é do meu primo Gabriel, eles vão lá falar com ele né, porque nesse episódio nós já vamos minerar nenhuma mina que eu achei ali né, fala aí Gabriel. Fala aí galera do YouTube, quem está falando aqui é o Vinicius Gamer, vamos lá, Gabriel essa casa aqui está muito bonita não está, eu gosto da casa do medieval, galera se vocês tiverem gostado da casa dele, digam aí nos comentários, se vocês tiverem achado bonito, pode dizer isso no comentário, se vocês não tiverem, pode dizer também. E galera, eu vou dar uma meta para vocês hoje, eu vou dar uma meta de 20 likes hoje, e também eu quero que vocês divulguem o canal do William ao máximo, para ele chegar a 100 inscritos, hashtag o William 100 inscritos. Gabriel, vamos lá, vamos minerar nenhuma mina que eu achei? Bora. Segue aí. É aqui mesmo. Pronto, bora. Eu já, eu já estava minerando um pouquinho nessa mina aqui falsa né, que tem um pouquinho de carvão né, e eu já plantei umas árvores aqui ó. Veja que eu plantei. Não pode perder viu. É um buracão aqui, muito grande. Espera, deixa eu fazer umas tochas. Adoro, deixa eu te fazer uma coisa. Tem madeira aí? Eu tenho um pouco. Não, vou pegar mais, distraia essa árvore aí que eu estou aqui embaixo. Eu tenho 22 madeiras brutas de pinheiro, 6 madeiras brutas de carvalho, 2 tábuas de madeira de carvalho refinada e 2 sticks. Ah, então já dá. Já dá. E dentro de tocha, mas tudo vai me escutar também. E eu tenho 23 carvões. Pula aí. Vamos. Começa a iluminar aqui do lado. Vai, vai indo aqui. Vai, coloca umas tochas aqui ó. Ah, já achei. Já achei o ferro, né? Já achei o ferrinho, né? Já acho o ferrinho. Galera, já achou mais ferro, né? Aí a gente já fez uma espada e duas espadas e uma picareta. Uma pra mim e uma pra ele. E o outro era o outro pra fazer a minha casa. É, aí nós já estamos... E eu achei uma dungeon, né? Quando eu quiser tentar achar batata, né? Eu já posso ir na dungeon. Que eu já esqueci um pouquinho de ela. Tá vendo o que tá no mal? Já abri, eu tirei e fiz pão. Não, não tem. Ah, eu fiz dois pães. É. Você não tem? Tem? Eu não vi. Pega aí. Que nós vamos lá pra cima. Vamos lá, né? Eu tô aqui, ó. Eu sinto, tá? Achei mais ferro. A gente tá achando muito ferro aqui, né? A gente deveria achar a redstone, né? Pra fazer um ejetor. Porque eu já tenho... É... Teia. Teia, né? Teia é muito bom, né? Ah! Não, vocês não acreditam. Galera, eu deixei a dificuldade embaixo aqui, né? Já é verdade com vocês. Survival. Sem dificuldade. Eu vou quebrar isso daqui. E pronto. Peguei XP. É... Já tem pão. Teia. Pólvora. Tem... E aqui tem ferro. Balde. Tem... Linha. É... Já... Ilumina aqui, ó. Ilumina aqui o negócio pro... Ah, eu quebrei. Eu quebrei o spam. Não vou ter problema, não. É porque eu vou precisar de batata, né? Pra fazer um construção de fumar. Que você me ensinou e eu fiz aqui no celular. Eu... Eu fiz... É uma construção de batata assada. Sabe aquela lá? Aquela lá tá no computador. Galera, ele tem manifesto no computador. Fala sério, né? Ele tem manicuretinho no computador. Ele tem até um canal no computador. Quer dizer. É sem vídeo. É, normalmente eu vou sem vídeo. É que eu tô aprendendo a editar primeiro. Fazendo esse negócio. Tem que comprar um headset. Olha. Olha o que eu achei. Ah, foi que eu botei. Eu coloquei isso aqui. Eu coloquei isso aqui. Eu coloquei isso aqui. Eu... E eu... Ah, eu coloquei isso. Peraí. Então vamos pegar mais carvão aqui. Que carvão é bonzinha. Bonzinha. O que eu vou colocar mais um pouco de toque? Ah, já achei outra parte da mina aí. E vai pra baixo ela. É melhor ir por aqui. Tu... Tu tá com o que eu ia de calma, sabe? Sei. Não tá? Sei. É só subir. Eu tenho 10 ferros aqui. Aqui eu tenho 12. Eu tenho 14. Bom, já dá pra gente fazer uns furarões depois. Uns furarãozinha. Um furarãozinha. Um furarãozinha. Faz ferro. Depois nós vamos furarãozinha. Pra mim tá bom. Aí eu... Fá para o meu. O resto dos ferros fica lá para o meu. É. E eu acho... Sabe o que eu descobri? Que nós voltamos para o mesmo lugar. Nós andamos em círculos. Eu acho que é melhor a gente pegar aquele outro caminho lá. Sabe aquele lá que tinha na dungeon? Que eu... Que tu tava olhinho. Aí eu disse que ia descobrir outro caminho. É a gente tem que ir por aquele. Cadê a dungeon? Cadê a dungeon? Eu acho que é por aqui. Cadê a dungeon? Ah, achei já. É por aqui. Será que nós carregamos para baixo? Arriscar para ter lava? É. Mas eu sei. Tu quer achar diamante agora? Quero. Vai acabando dois em dois. Ficava um, acaba o outro. Aí é melhor... Para ter lava. Tipo assim, tá vendo assim? Fica no meio dos blocos para tu não cair. Vai acabando dois em dois. Ah, entendi. Aí tipo, se tiver lava embaixo... Eu já vejo, né? É, então é melhor assim. Mas uma vez aconteceu comigo que... Tinha lava em um bloco e no outro lado. Mas é um pouco mais segura, pelo menos. Tem que ficar mais abaixo? Tá lindo, é assim. Eu só caio se os dois terem quebrado. Ah, entendi. Tá lindo. Que tá ficando escuro aqui. É, até que é legal. Será que eu não deixei nenhum minério para trás? Aí, deixa eu gravar. Ah, não, não. Não, não. Não, não. Pega. Eu subi mesmo. Por enquanto, eu não achei nada. Eu não achei nada até agora. Eu não achei nada até agora. Não sou de carro lá. Ó, eu tô ganhando XP já. Eu tô com 10 de XP. Eu fiz 8 tochas aqui, né? E acabo mesmo gravando. E aí. E quando vai conseguir da tal sala de barro? Terceiro episódio. Larva. 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 Cuidado, cuidado. Espera aí, porque eu vou cavando aqui. Para... Isso. É, e é um mar de larva, né? E achei ferro. Pera aí que eu vou tentar fazer um tipo um infantato aqui pra ver se nós achamos diamante Porque diamante é bom, diamante é bom Cuidado que se tu cair tu vai cair bem na larga E eu caí na larga, morri Sério? Sério É que eu dei um negócio Mas tomara que a minha picareta me espalhe Eu to descendo ai de volta Velho Eu to com Pera aí, eu vou desligar a dificuldade ai galera Pra eu poder ir pegar ali o negócio né Qualquer coisa eu vou descer, eu vou fazer uma fornalha Com aquele futeiro Porque caso não tenha os itens Ah já achei Caso não tenha os itens eu já faço É Porque tu tem quantos ferros? E agora eu vou ter que quebrar uma pedra com um musgo Clamando Nossa Isso é o pior Foi rápido, eu já quebrei Cadê o buraco? Cadê o buraco? Não sabe se morde não, ela não pode ir muito perto né É E eu acabei de achar o buraco que... Achei na sueste É Se tu... algum... eu vi que quando eu morri, alguns itens caíram... na pedra É Não é assim né Eu não vou descer... eu não vou descer... não Eu não to correndo não, eu vou descer da altura que eu to Cuidado ai Eu to quebrando pedra com a mão né Tem um picadinho de... tu sabe que é um picadinho de madrante é bau? É Eu acho que eu tenho um picadinho de pedra também Eu vou pegar esses gravos aqui que gravam o buraco Aí eu derrobo de esgurro Tem um brito Ai droga, eu quero que eu peguei dois itens Uma espada E mais o que? Se... você não tem picadinho de madrante Ahn... você recebeu só dois espadas Dois terços? Ah só lá, eu recebo ninguém lá Eu peguei um papel, eu peguei um papel Eu peguei um papel Eu peguei um papel de duas anéis, eu peguei um pouco Deixa eu ver Ai Eu já tenho um papel de pedra Eu to vendo o greve Eu que to derrubando Sobe rápido ai pra não encerrar o vídeo Nossa, se eu fosse malvado eu te derrubava Mas sabe se o derrubado vai perder os seus ferros Que esse? Por isso que eu não te derrubava Deixa eu abrir um espacinho aqui Saber ele fazer umas coisinhas Vamos encerrar o vídeo por aqui É Vamos encerrar o vídeo Vamos fazer um baú aqui Vamos fazer um baú aqui Sobra Fisão Vou dar uma outra menina pra tu Uma espada, maçã Aqui tá no teu inventário também Plata E tu tem cinco ferros E tu tem cinco ferros já usa Sim Eu vou fazer uma picareta aqui pra tu Faz um picareta a mão Sobra uma espada Então faz uma Toma dois Pegar uma picareta aqui Pronto Pronto Joga aí Pera Deixa eu abrir um espaço né Porque tu não pode encerra Não, eu tô no baú Deixa eu abrir um espaço Porque tu não pode encerrar o vídeo Com o espaço curtinho né Acho que o espaço aqui tá bom Galera sem querer eu pausei o vídeo né Sem querer eu pausei o vídeo É Eu tava mexendo aqui né E pausei Mas eu já despausei aqui né Tá bom Pera Pera Então já vamos encerrar o vídeo por aqui Pera aí que tem um bloco de pedra na minha cara Galera Eu espero que vocês tenham gostado Se você tiver gostado Mete aquele dedão no like Mete aquele dedão no like Se você ainda não for inscrito Se inscreve aqui né Se inscreve aqui em baixo Tão muito fácil Então É Um Tch Tch